Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Açã de pós, o de centavo na casa, diretamente, anjô, pós Obrigado.